Eu sou o da Bahia e assim eu vim aqui pra aprender, né? A viagem foi cansativa, né? Foi 28 horas de viagem, muita chuva na estrada e tal, a gente veio devagar, mas deu tudo certo. Era um sonho. Eu já trabalho de mecânica e sou atleta também. Aprendi mexendo na minha própria bike. Eu tinha que aperfeiçoar mais, né? Teve a oportunidade na loja que eu estou agora como mecânico. Eu falei, então vou encarar essa loucura boa. Na área mesmo, na mecânica, vou fazer dois anos ainda. Mas de competição tem 15 anos, então o tempo todo mexendo em bicicleta. Antes eu trabalhava de... sou atleta, né? Igual eu falei, e trabalhava no condomínio. Só que eu não poderia deixar a portaria de um condomínio. Aí com essa pandemia, aí o pessoal me tirou. Aí eu comecei a trabalhar na loja de bike. Falei, é, mexer com o que gosta. E assim, quanto mais você trabalha com o que gosta, você faz com prazer. Então tem tempo duro, né? Faça chuva, faça sol, você tá lá. Eu comecei em 2006 pra 2007. Pro hobby. Em 2010, eu comecei pras provas. Aí fui campeão baiano em 2011, 2012. Aí de lá pra cá, fui seis vezes campeão baiano. O ano passado eu fui vice-campeão baiano. E hoje eu sou um atleta também patrocinado pelo governo, né? Eu tenho um projeto Faz Atleta, que me ajuda também, me auxilia, né? Nas viagens pra correr fora. Então, o país é... dá pra fazer um filme, sabe? Porque é o lugar ali que você tem um encontro. É você, a máquina e a natureza. É algo que, quando você começa, não quer mais parar. Eu tô com esses dias aí sem pedalar. Eu fico olhando pras bikes e, ah, varia, eu não vejo a hora. É um prazer inexplicável. Quando a gente começa a mexer na bike, tem uns torques, tem muita coisinha que a gente não sabia, né? E aqui a gente aprende mais ainda. Aqui é uma faculdade, sabe? Você conhece muita gente. Eu conheci gente de vários estados. Pessoas que me ensinou muito. Os professores aqui, excelente. Os caras são top mesmo. Você vê os filhos, né? Eu tenho 22 anos junto com a minha esposa. Nunca a gente separou tanto tempo assim. Então, vai ser uma alegria imensa, sabe, pra eles assim. Porque eles veem o esforço, né? Porque não é fácil. Você tá longe da família, longe de tudo. E aqui, tá que ensinou até eu fazer o rango, né? Que eu, até cozinheiro a gente vira aqui. Todo mundo da cidade, todo mundo que me conhece, apoiou muito. E assim, eu tenho muito a agradecer ao meu patrão. Porque foi ele que bancou todo o curso. Não só de hospedagem, de viagem. Do curso em si, tudo foi ele. Então, eu tenho muito a agradecer a ele por tudo. E a galera aqui, vocês são muito acolhedor mesmo. E também falar um pouco da loja que eu trabalho lá, que é a Planeta Bike. Lá vai fazer um ano também que eu tô lá. E assim, a Planeta Bike tá nascendo agora. É um bebê. Mas eu creio que a gente vai crescer muito e muito. A bicicleta é uma união. É eu e a bike e quem tá próximo também tem que crescer junto. Eu já conhecia. Eu ficava olhando muito no Instagram, sabe? Falei, um dia eu chego lá. E assim, hoje eu tô aqui. Pela graça do Senhor, né? Eu sou evangélico também. E assim, quando você alinha céu e terra, tudo dá certo. Assim, o que eu falo vai pra cima mesmo, sabe? E não baixa a cabeça. Porque quando eu vim lá pra cá, eu vim pensando. Moço, eu vou pra um lugar que eu não conheço ninguém e tal. Mas quando eu cheguei aqui na escola, eu fui bem acolhido pelo Ricardo, pelo Henrique e vocês. Então, a gente se sente em casa. O bom aqui é a escola é isso. Porque ela direciona, sabe? Pra lugares onde eu tô mesmo. Tem um pessoal do Porto Seguro. Tem um pessoal que eu conheci. Que mora aqui próximo também. Que a gente alinhava durante o dia, bater aquele papo. Então, a saudade aumentava e também, ao mesmo tempo, diminuía de casa.